Olá galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E pessoal, imagina que legal se você pudesse operar as suas criptomoedas em várias corretoras ao mesmo tempo a partir de uma única plataforma. Utilizando a plataforma da Tani, você tem direito ao trading via o premium gratuito, além de vários outros benefícios. Não conhece a Tani? O primeiro link na descrição desse vídeo vai ser para você se cadastrar na plataforma e o segundo link na descrição vai ser referente a um tutorial completo. E agora sim, vamos ao vídeo. Meus amigos, no sábado, golpistas invadiram o canal de Gordon Gunner, co-fundador da popular coleção de tokens não fungíveis ou NFTs Bored Ape At Club no Discord e roubaram dos usuários NFTs equivalentes a 200 Ethers ou mais ou menos 381 mil dólares. Gordon Gunner tweetou que o Discord, um popular aplicativo de bate-papo entre a comunidade cripto, não está funcionando para comunidades webtrades. E ele acrescentou que precisam de uma plataforma melhor que ponha a segurança em primeiro lugar. O Bored Ape At Club informou sobre a invasão no Twitter e reconheceu o roubo e acrescentou que a equipe detectou e solucionou rapidamente. A Yuga Labs, a equipe responsável pela coleção NFT, afirmou que estava investigando o incidente. Porém, outros na indústria cripto afirmaram que o hack não é culpa da ferramenta e sim dos usuários de Bored Ape At Club no Discord que clicaram em links de pitch. Mas aí pessoal, é uma questão complicada, né? Você está na comunidade oficial do negócio justamente para ficar por dentro de atualizações ou às vezes até para receber recompensas como airdrops ou para participar mesmo da comunidade e como diferenciar o que é real e o que não é. Nem sempre é possível os usuários terem esse discernimento. Bom, continuando, já o desenvolvedor Corey Ate, que fundou a coleção NFT Open Avatar, acrescentou que os usuários só precisam usar melhor a tecnologia. Bored Ape At Club é uma coleção muito requisitada de fotos de perfil de primatas excêntricos criados como NFTs na blockchain do Ethereum. Pessoas ricas e famosas como Eminem, Madonna e o bilionário empreendedor Mark Cuban já adquiriram seus Bored Ape. Para quem não sabe, NFTs são contratos de propriedade sobre itens digitais e estão sendo usados para ajudar a revolucionar o mundo da arte e da mão. Os donos dos Bored Ape têm acesso a um canal exclusivo do Discord onde podem discutir sobre os NFTs. E pessoal, essa não é a primeira vez que os invasores se aproveitam desses canais de redes sociais dos Bored Apes. E se eu não me engano, em maio teve um episódio hacker onde os ladrões roubaram 2 milhões e 800 mil ao compartilharem um link falso que furtava o NFT da carteira dos usuários. E na minha opinião, a culpa é de tudo menos da comunidade. Se você não pode nem confiar nos perfis oficiais da comunidade, seria melhor que essas comunidades nem sequer existissem. Bom, pelo menos é o que eu acho. E muito obrigada por terem assistido, espero que esse conteúdo tenha sido útil e até mais.